Só que ele não está recebendo turismo ainda, eles recém planearam aqui, isso é uma antiga pedreira e está decidido, nós vamos começar a desmontar o acampamento, você toma ele dentro de poucos dias, no segundo dia, a gripe já amadurece, por quê? Eu sou cachaceiro, cachaceiro eu não sou, a foto fica bonita tem que amarrar ela ali. Aê! Eu vim, eu tenho medo, nós vamos fazer a festa. E aí, galera! Agora estou mostrando, antes do passeio drone, por cima do camping, agora eu também, eu e Jair, nós estamos acima do camping, olha lá embaixo, camping de Alsace. Cara, que lugar espetacular aqui em cima, nós estamos no Mirante Campagnolo, só que ele não está recebendo turismo ainda, eles recém planearam aqui, isso é uma antiga pedreira. O Rota Alternativa teve por aqui, cara, que vista. Vamos mudar nosso acampamento para cá hoje? Pode ser. Olha lá, fechou? É, mas desde o vídeo do Rota Alternativa, eu acho que andaram fazendo obras aqui, eles aplanaram tudo, eles fizeram um açude lá embaixo, e o resto eles aplanaram tudo, só que isso aqui é tudo terra fofa ainda. Então, o veículo normal tem um pouco de dificuldade para chegar aqui, tem que esperar fechar de grama. Lá embaixo ficou a moto. A única coisa é que tem pouca sombra aqui, nós estamos olhando essa sombra lá em cima para montar a barraca, só que o acesso para o carro fica mais difícil, só se o carro ficasse lá embaixo. O Jair está dando uma outra olhada para aquele lado lá, vamos decidir o que nós vamos fazer. E depois de andar bastante, fomos até lá embaixo, lá tem um baita potreirão, mas é muito caído, a gente veio até aqui do lado da açude, aqui assim, eu acho que vai ser o lugar do nosso acampamento. É um lugar plano, não precisa desmatar nada, só largar as barracas no chão, e a churrasqueira depois a gente vê onde a gente coloca. Mas eu acho que aqui vai ser o lugar, cara, deixa eu mostrar aqui para esse lado. Vai ser do lado da açude, ó. Ah, tem um telhadinho aqui, onde ele alimentava as vacas. Olha ali. Aqui assim, um lugar bem plano, com sombra, acho que vai ser ali. Vamos dar uma olhada para lá. A gente gosta de ficar perto da beirada, mas torrar no sol ninguém merece. Então, ó. Esse lugar aqui parece mais top ainda, hein. Não é tão fechado. Assim? Aham. Uma aqui. A outra naquela direção lá. Beleza. Vamos voltar lá para o camping, vamos trocar uma ideia com a mulherada. Olha, já voltamos agora para o camping, tiramos a nossa cozinha de lá, porque tem um bar, todo sol ali, transferimos tudo para cá. E a cozinheira hoje é a Pietra. O que está saindo aí, Pietra? Não sei. Ah, estamos malo então, se a cozinheira não sabe o que nós vamos comer. Grude. É, vai ser a mãe da cozinheira então, que vai terminar. A cozinheira está sentada. Eu estou só esperando dourá-la e a massa cozinhar. Vai ser carreteiro? Não, macarrão com carne de coco. Opa. Vamos fazer propaganda na alta, não tem que estar. Esse é uma Vais? Uma Vais. Olha a espuma que está dando. Então, realmente a Vais você não produziu ainda, né? Não. Está servindo. Ainda não. Eu só tomo na blonde, na apa e na porta. A Vais seria uma cerveja de verão, junto com a vitibir, né? Sim, aqui é a coentra e a laranja. Show. Mostra aqui a espuma que você queria mostrar. Ah, está aí a comida. Carne de porco, cebola, tomate e vagem e macarrão. E a gente já se reuniu com o nosso QG central, que são as nossas esposas e família. E está decidido. Nós vamos começar a desmontar o acampamento. Nós vamos fazer um monte de coisa aqui no camping ainda. E na meia-tarde, para aí, nós vamos subir lá no Campagnolo, onde a gente esteve antes. E vamos montar o acampamento por lá. Pierre, não esquece de carregar todos os eletrônicos, hein? E mais uma mudança da nossa cozinha. As mulheres realmente tinham razão. Aqui tem mais sombra do que lá em cima. Ô, Jair, o que a gente vai fazer quando a gente ficar sem as nossas mulheres? Vocês só deveriam aprender quatro letras do alfabeto. O-B-D-C. Porra, gente, isso não vai me criar polêmica aí, tá? A gente vai fazer quando a gente ficar sem as nossas mulheres. Estamos tomando uma guarapa, a mulherada foi para o rio e eu e o Jair estamos aqui na cachaçaria, juntamente com o cachaceiro, para provar umas cachaças. Ah, tem vários tipos aí. Canapura, coelho de uva, Carvalho, Graspa, outra vez eu peguei umas Graspa aí também. Ah, o açúcar mascavo também, eu até vou, acho que a Rosane sempre adquire esse açúcar também, ela usa bastante nas receitas. E aí Jair, qual tu escolheu? Anis estrelado. Sente o cheiro, sente o cheiro. Certo? Boa. Prova de... Doce? É docinho. Tu sabe que na Uruguai a marula é muito boa né? Sim, sim, sim. Eu consegui a receita né? Conseguiu a receita marula? Consegui. Ah, então vamos provar, essa tu tem aqui para vender também? Ah, aqui está marula. Tem essa garafinha aí só, uma pequena de garafinha pequena de tudo de manhã. Eu ainda estou provando esse aqui ó, limoncelo. Vamos tomar... Vamos tomar... Vamos tomar essa marula, esse que tu já tomou igual. Marula do Dalsácio? Os cernos da marula tem que tomar com gelinho né? Isso aqui, não com a fresca. Tito, botar numa garafa de marula daqui e vender por a marula mesmo? Mas não é uma marula nossa aqui, é uma marula... Sim. Sim. Que a gara é verdadeira né? É, mas... Eu que sou um leigo, eu diria que é verdadeira. É né? Ficou muito parecido. Eu acho que é um bom. O que quer fazer aí? Aprovado. Se você sente que está se gripando, você toma ele dentro de poucos dias, no segundo dia a gripe já amadurece. Mas por quê? Porque ela é feita como o favo do mela, onde a abelha faz a família e ali junto com esse favo velho, que é do fundo da caixa da abelha, é onde eles tiram o propres. E junto aqui tem o propres. Interessante. Você vai sentir o sabor do propres. E aí Geir, arrematamos tudo aqui ó. Temos um saco cheio e vamos levar até o cachaceiro junto né? É o cachaceiro que faz a cachaça né? É o cachaceiro. É isso aí. E o outro é o consumidor? É o consumidor né? É aquela música assim, dizem que eu sou o cachaceiro. Cachaceiro eu não sou. Cachaceiro é quem fabrica pinga. E eu só sou consumidor. Já ouvi essa aí. Somos consumidores né Geir? É mesmo. Com a cerveja. Com a cerveja também. É isso aí galera. Estamos saindo aqui do Camping d'Alsasso. E vamos lá para o Mirante. Antes disso vamos dar uma parada ali no túnel da linha férrea que o Jair e a família nunca estiveram ali. Vamos tirar umas fotinhos e depois subimos o morro. Cris e a Jaque já estão lá em cima. É isso aí galera. Já saímos do Camping. A gente se despediu do pessoal. Pessoal bem atencioso. Mas como é ano novo o Camping já estava cheio e encheu mais um pouco. Mas pelo visto ali eles conseguem controlar bastante a folia. Nós agora estamos nos dirigindo ao Mirante do Belvedere Campagnolo. E paramos aqui para tirar umas fotos aqui no trilho do trem. Isso ali para a foto ficar bonita tem que amarrar ela ali. Beleza vamos tirar umas fotinhos aqui no túnel e depois vamos subir o morro. Vou mostrar depois um pouquinho da parte da estrada lá. Que está bem judiada assim mas tem como passar. Tem como passar. Não está muito diferente do que aquela descida que a gente teve que enfrentar para chegar aqui no Camping ontem. Acesso restrito. Somente pessoas autorizadas e desta vez estamos autorizados. Opa! Agora chegamos. Boa tarde. Tudo bom? Os outros dois já passaram ali né? Deu uma meia hora mais ou menos. Ah eles até deixaram aberto ali ainda. Não, não. Não, não. Não, não. Beleza. Então está certo. Brigadão, tá? Olha a pedreira. Aê. Que lugarzinho top hein cara. Que lugar legal aqui. Achamos os largados em família. Só vai acertar a surda aí né? Ventoinha. Nunca liga ventoinha. Chegamos. Hoje de manhã quando nós chegamos aqui não tinha ninguém. Agora já tem uns transiuntes aí. Eu vim para fazer barulho. Nós viemos fazer a festa. Show, agora vamos armar o segundo acampamento do final de semana. Mais um. options. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto